O Reino Unido fechou um dos maiores acordos comerciais desde a sua saída da União Europeia. O país deve ingressar em uma importante parceria transpacífica. Vamos ver. O Reino Unido se tornará o novo membro e o primeiro na Europa a aderir o acordo abrangente e progressivo para a parceria transpacífica. A medida havia sido antecipada pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no final de março. Segundo o Premier, a medida histórica poderá ajudar a elevar o crescimento econômico do país, em quase 2 bilhões de libras. O bloco valerá 15% do PIB global quando o Reino Unido ingressar. O acordo abrangente e progressivo para a parceria transpacífica é um acordo de livre comércio, com 11 membros. Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Peru, Nova Zelândia, Singapura e Vietnã. A entrada do Reino Unido no grupo acontece quase dois anos após o início das negociações para aderir o pacto. Agora, como membro, mais de 99% das exportações do Reino Unido para esses 11 países serão elegíveis para o comércio livre de tarifas. O acordo também deve diminuir a burocracia para as empresas britânicas, que não precisarão mais estabelecer escritórios locais ou residir nos países membros do pacto para fornecer serviços por lá. Obrigado. 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 Obrigado.